Lá vai, lá vai, lá vai. Salve, salve, caminheiros e caminheiras. Dá oi, Raquel, dá oi. Bem-vindo ao Maranhão. E aí, povo? Estamos aqui em São Luís, na rodoviária já, partindo para os famosos lençóis maranhenses. A gente está com a Raquel aqui, turista, louca para conhecer os lençóis. E é um negócio difícil, porque eu já vim muitas vezes para o Maranhão e nunca consegui ir para lá, por causa de chuva, ou de falta de tempo, ou de falta de dinheiro. Agora está chovendo, mas a gente pensou assim, vamos, se estiver tudo muito ruim, pelo menos a gente vai conhecer a cidade, tomar umas num boteco de lá, né? Então partiu cinco horas de ônibus. Mas tem uma coisa que você não explicou, quem é a Raquel? A Raquel! Raquel, gente, Raquel. A do crochê! É aquela do crochê. Bem, depois da vinheta a gente fala mais. A Raquel! A Raquel! Bolinho de milho, bolinho de macaxeira E o que é esse negócio? Ainda não cheguei no recheio, por exemplo até massa Massa, massa, massa fofa Porque são 5 horas pra chegar até lá A gente já comeu uma vez Passada uma hora a gente comeu de novo Porque... Senão ficou gordo sem comer, pelo amor de Deus Música 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 Ela veio pro Brasil pra beber todo dia Foi o que ela falou Vamos beber todo dia E a melhor parte de viajar com o blogueiro É que eu não planejo nada Eles vão aí planejando e eu vou na onda E é maravilhoso Bom dia quase com sol aqui em Barreirinhas Olha que sorte que a gente deu Porque nos últimos dias foi só chuva E chuva pesada E a gente escolheu vir aqui pra Barreirinhas Justamente por isso, porque aqui tem mais estrutura Maior chance de ter Gente pra fazer passeios nessa época do ano Que é a temporada baixíssima Aqui nos Lençóis, é a época que Chove mesmo, é quando as lagoas vão encher De água pro pessoal que vem Daqui a alguns meses visitar Pegar aquele cenário lindo, maravilhoso A gente realmente não sabe qual é o cenário Que a gente vai ver agora E isso porque existem outras opções aqui A gente tá em Barreirinhas, mas também tem como Você ficar hospedado em Atins Que é um povoado menorzinho e mais isolado Só chega de barco Ou também em Santo Amaro Que é uma outra cidadezinha Dá até pra chegar de 4x4 lá A gente queria ir pra lá Mas a gente entrou em contato com um guia E ele falou Não vem não Que o tempo tá ruim As lagoas não tão bonitas Aí a gente acabou vindo aqui mesmo E aí enquanto a Raquel e o Gordinho Tomavam uma de boa no bar ontem Eu não tirei a cara do celular Porque eu tava fazendo o que? Planejando os nossos passeios Como hoje é o dia com melhor previsão do tempo A gente pegou logo um passeio de dia inteiro Vamos embarcar aqui no Rio Preguiças Que é o que corta a cidade E vai pro mar E vamos ver o que acontece Porque agora daqui pra frente É só deixar a natureza E aqui no mesmo lugar Onde a gente tava bebendo ontem Que é a beira Rio É de onde saem os passeios de barco Cheguei aqui Já estamos me protegendo do sol Porque o sol resolveu sair mesmo E o neném fica vermelhinho Ah, mas fica essa careca aqui Tem que cuidar dela Raquel só ri Já nascido agora do pecado Já nascido pro top certo E aqui nos lençóis Assim como em vários outros lugares É bom fazer passeio com o grupo Pra poder ficar mais barato Porque senão Realmente dói no bolso pra caramba Por exemplo Um passeio que daria 200 reais por pessoa No privado Porque somos três Vai dar 90 reais aqui agora E todo mundo falou que Tipo, Barreirinhas não seria o melhor lugar no momento Porque realmente não é o lugar mais prazeroso A gente tá muito distante dos lençóis aqui, né? É só uma cidade grande de base Pra visitar os lençóis Mas na temporada baixa Se você quer economizar um pouco E não tiver tanto tempo Pra ficar correndo atrás de informação E correndo atrás de pessoas Com calendário flexível Pra fazer o passeio quando quiser Melhor vir pra cá mesmo E aí, proteção em primeiro lugar? Sempre Você vai dar um consciente Ou você vai dar um que usa? Colete 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 no bar Tá pequeno pra tudo, não dá não? Ih, ó, chamou de gordo Peguei um kit Peguei um kit Segue o conselho do homem, mulher Falou pra descer de costas Mas eu uso o adereço O amantecedor O amantecedor Deus deu pra isso, né? Pum Aqui é geladinha É geladinha? É É A Raquel vai de cordia pra subir a dor Olha, foi 40 minutos pra chegar até aqui Porra, só 40 minutos? É, o homem falou que parece uma eternidade Ih, chegamos nos lençóis Olha só daí Música E aí, essa lagoazinha Que a gente tá andando com a água na canela Ela vai enchendo por causa das chuvas que rolam agora em março, abril, maio E aí, junho, julho, depois, é a melhor temporada Porque não chove mais Mas as lagoas estão cheias E aí é quando fica aquele cenário clássico dos lençóis Ai, caralho Música E aqui onde a gente tá é, na verdade O pessoal chama de os pequenos lençóis Que é do outro lado do rio De onde fica o parque dos lençóis E, bicho, já aqui você vai percebendo Como é bonito esse lugar, né, bicho? Tipo, dunas de areia Onde se formam pequenos oásis E vários, né? Tipo, e olha que agora tá sem chuva E as piscinas estão aí E o marzão lá atrás, assim Atrás daquelas Aqueles negócios ali de geração de energia eólica Já tem o mar E aqui você ainda tem só um pouquinho É pequeno Imagina o grande Nossa, vai ser Vai ser incrível quando a gente chegar Nossa, já tá incrível Quer dizer que a gente já tá perdido, então? Ninguém sabe pra onde ir mais Aqui acaba o mundo Vocês acham que é difícil subir a duna? Agora eu tô com medo de descer e cair de cara na areia De tão íngreme que é Deixa eu te empurrar pra ver Obrigada Mentira, tô brincando, tô brincando Fica aqui comigo Correio Vai Vai, sai correndo Eita, foi mesmo Eu vou atrás Vem Raquel, corre também Corre mulher O guia falou que pra lá tem uns macacos que roubam a gente A gente tá lá pra ter roubado por uns macacos Ali Oi Ó, tirei esse lá 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 Não segura, eu não quero não Não acredito Perdeu o mendoim já E até o outro aqui de olho Pega lá Que aí bichinho Até a plaquinha aqui, não é o mesmo macaco Mas não adianta Eles vêm pra cima de quem tem comida E aí, tá gostoso aí? Tá, assim, escutando ele comendo, né Me ouvindo Olha, encaixa Eita, nós Eles são muito velórios Tem mais não, filho Acabou Eita, nós Ai, que delícia Nossa senhora Bem melhor do que tomar chuva, viu Eita, nós Que é 11 e 5 É 11 e 5 Esse povoado de Mandacaru aqui É tipo, meio que um centro Um polo turístico aqui, né Dos lençóis É, desenvolvido Tem lojinha pra todo lado e tal Parece mais uma cidadezinha mesmo Assim, quer dizer, um povoado Mas, tipo, um pouquinho mais Estruturado Estruturado, isso Bom, pelo que eu tô entendendo aqui Não tem um elevador Aí é tudo escado ali dentro Pra chegar no topo Então, tem que ter o oposto da preguiça Pra subir o farol, né Disposição mesmo Coragem Ai E pra ficar também na fila pra subir Eu tô no time da preguiça No momento A Raquel, que é do sertão Já falou que aquilo ali é um Mandacaru É bom viajar com o pessoal Entendido, né Entendido Olha o Mandacaru aí, ó Mandacaru original Exemplar, autêntico No povoado de Mandacaru Olha Mandacaruception Mandacaru dentro do outro Coisa de a Raquel Raquel tu falou Não, põe Braga Portugal Braga Portugal Pronto, todo mundo já assinou o nome Agora Porra, é alto mesmo Não, vai até ajoelhar aqui pra pegar Ai, não, não pega Não, é muito alto Vamos lá É mais fácil do que subir a duna, né Porque dá pra parar Tá na sombra, pelo menos Descansa, continua Mas, poxa Tentado Nem viu a vista ainda Não Primeiro vou foi Pelo menos, a parte boa é que aqui em cima Fica bem É muito vento Bem, bastante vento Vai dar uma refrescada É E são 35 metros É alto Cansativo O Heineken geladinha Do outro lado Prometeram pra gente que tinha Que era lá do outro lado, né É a próxima parada do passeio, ó Vamos lá Vamos levar a sandália Porque vai no banheiro Esse aqui é o último ponto do passeio desse primeiro dia Que se chama Caburé E é bem Tem gente morando aqui e tal Mas bem menos Só que aqui é interessante porque tem o rio pra trás E o mar pra frente E esse passeio que a gente tá fazendo Ele é tipo O circuito Caburé O grande objetivo é chegar aqui mesmo Porque aqui é um lugar gostoso Pra passar um tempo, tomar um banho, né? Então tem essa estrutura toda Eu imagino que na temporada alta Fique bem lotadão A gente tá na baixíssima E já tem gente Vai ter uma estrutura legal aqui E é um lugar muito bonito Só não é o Mandacaru Pra cantar o Mandacaru Fulorado na seca Mas tá fulorado, hein? Olha Aí tem aqui o brotinho nascendo Ah, ó Já me espetei aqui Cadê, ó Eles crescendo aqui, ó Tem outro aqui? Aí, ó Sentamos aqui no restaurantezinho Em Porto Caburé Esse povo aqui, ó Alcoólatra, já tá bebendo Vocês podem ver que eu não Marcela, não Marcela, hoje não vai beber Tá dirigindo Tô limpa É tu que tá dirigindo a lancha? Não tá nada Tá só esperando chegar A cerveja dela Pois é Os preços aqui estão até que razoáveis A gente vai pedir um petisquinho E dar uma relaxada A gente vai pedir um petisquinho Bom dia, bom dia Todo mundo na correria aí Dos passeios Segundo dia É Já faço nossa vida de turista Aqui no Lençóis Tudo em cima da hora Tudo tem que ser no relógio Muito corre-corre Muito corre-corre Estamos cheio de sono Mas Segundo dia de passeio Hoje a gente vai se enfiar Lá no meio dos lençóis Aquela imagem famosa Dua na lagoa Dua na lagoa A gente vai lá pro meio Por isso que hoje o passeio é De quatro por quatro E não de barco Ontem a gente ficou só navegando Pelo rio Preguiças Que é esse rio que corta aqui E vai até o mar Hoje a gente tá aqui de novo nele O mesmo rio Só que só pra atravessar numa balsa E poder entrar no parque nacional de vez E aí, falei certo? Falou tudo certo aqui Aqui ontem A gente tava Esse aqui é o rio A gente tava pra cá Assim, não dá nem pra ver no mapa Aí aqui, ó É onde a gente vai visitar hoje Eita Não tudo isso Não, é uma lagoazinha Por aqui, assim, ó Uma dessas Tá vendo? Tem um monte Pra atravessar daqui Até lá no outro lado São três dias de caminhada Bora? Ou uma hora de voo Bora andando Só que o voo custa novecentos conto E bem, a gente não vai pra lá de qualquer jeito Porque é muito longe É fora do nosso caminho Mas muita gente faz E parece que é bem interessante Hoje a gente vai fazer Só de passeio mesmo Rapidinho Lagoazinha Tem duas lagoas pra visitar Tem dois passeios Principal de lagoa pra visitar O que a gente vai fazer hoje é o? Lagoa Azul Lagoa Azul Lagoa Azul É, Lagoa Bonita A gente vai talvez fazer Uma outra vez Lagoa Azul e Lagoa Bonita São os principais Porque provavelmente O Caminhos me leva em volta Nos lençóis maranhenses ainda Eita, spoiler, spoiler A gente veio dessa vez Com a Raquel Mais corridão, assim Vamos ver se a gente consegue voltar Um pouco mais lento Aí pra ver Pra andar três dias Não, de jeito nenhum Pega o nosso, pega o nosso Agora já atravessamos o rio Estamos do lado certo Pra seguir com o passeio Seguir viagem Quanto tempo daqui até o parque? Meia hora Meia hora ainda Vai chegar em dez minutos Não parou Vai chegar em dez minutos Eu não Quero tempo pra dormir Tirar uma soneca E ainda bem que a gente Tá no fresquinho Tem um pessoal ali atrás Tá debaixo do sol quente A gente tá no conforto Entrou água aqui dentro do carro Tô molhando na sua perna Tô molhando na sua perna Caiu uma chuva arada ontem A situação tá tão braba aqui Tão braba Que o motorista até parou o carro Pra registrar o momento Até ele quer filmar O momento único que tá acontecendo aqui Não, ele não vai barbarizar Sobre ele Chama o que ele fez até agora De que? Com perfeita habilidade É a laguazinha Ah, moleque Quem disse que não ia ter? É bando Tô só lembrando do guia lá Do outro lugar Que falou Não vai não Tá sem água Tá feio A cor da água tá feia Toma essa A gente chegou Até aqui em cima E eles deixaram a gente aqui A gente vai visitar três lagoas Essa é a primeira Onde a gente vai tomar banho Essa é a lagoa da preguiça A Marcela já tá feliz Porque aqui os carros não ficam zoando na duna Assim, então Tipo, não tem aquele momento de emoção maluca Blá, 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 blá Aí ela ficou Tá com uma carinha boa aqui Eu morro de medo Dessas descidas muito ígremes Assim, eu tô com medo De ele chegar e jogar o carro nessa duna Gigante Mas ele tá pequeno Doeu a barrigada Doeu a barrigada É muito transparente Nossa, é muito Bizarra, né, que isso é transparente E docinha E na temperatura perfeita E rodeado de dunas Que lugar louco Rodeado Olha Pra todo lado tem duna E tem peixinho O que é mais bizarro Como que esses peixes vieram parar aqui, gente? Porque essas lagoas Elas são formadas Só pela água da chuva Não tem rio Não tem nada É só água da chuva Mas tem peixinho E olha E elas estão aqui Não tem ruídas Né? Porque até a época Teoricamente seca Começou a chover Tem duas semanas Três, nove meses Mas só a chuva de ontem Eu acho que metade dessa Não estava aqui Antes dela E mais peixinho Porque o peixinho caia do céu O peixinho é essa Pode ser, né? Não é demais Geração espontânea não existe Os cientistas já comprovaram que não existe Porque evapora a água do rio Com os peixinhos juntos E chove com os ovinhos aqui Olha, água transparente Aqui é o que é que mostra Que a água é transparente A água é muito transparente Fica registrada Fica claro A água é muito transparente Eu estou vendo a unha do meu dedinho E a gente estava explicando aqui pra Raquel Que você quando vai tirar foto Embaixo d'água, né? Você tem que evitar fazer Ficar assim A gente fez um vídeo dela Com a Marcela Eu acho que as duas decidiram Assim Eu não sei nadar Eu queria tirar A aula de como tirar selfie Embaixo d'água Ah, tá doida Deixa eu mostrar como eu faço Agora a gente subiu uma dunazinha aqui E do outro lado dela Fica essa lagoa Que é a Lagoa Esmeralda Mas vai ter um formato diferente Mas fica uma banana Uma banana Uma banana Parece que eu ia falar um rio, né? Um rio que eu lembro de uma lagoa A gente estava naquela lá Gente, olha só É tudo areia O guia falou Vai comigo Porque senão vocês vão se perder É muito fácil se perder aqui É muito fácil Dá pra ver mais uma E aqui na verdade A gente vai direto Pra Lagoa Azul Que é o nome do passeio Então ela deve ser a principal Que é logo ali Logo ali? Logo ali Depois daquela dunaz Você tá vendo alguma lagoa? Ah, é aquela ali Onde o pessoal tá parado Descer aqui Subir E descer de novo Aí, ó Vê se você paga Vai tirar uma foto A foto ficou legal Supostamente aqui na Lagoa da Esmeralda Eu não tinha parada pra banho Mas bem A situação da Marcela exigiu Obrigado Abriu-se uma exceção pra ela Mas bora Bora continuar o passeio Essa é a lagoa que leva o nome do passeio Lagoa Azul A gente de fato Andou bem pouquinho Até agora a gente andou Sei lá Acho que nem 500 metros Vou biar Subida e descida Mas não cansa É bem tranquilo mesmo Ela é muito parecida com a primeira Na real Eu até agora gostei mais da segunda Que a gente não parou pra tomar banho direito Mas ela era a mais bonita Essa é a mais Botogênica E a mais gostosa mesmo Parece um banho de rio Essa aqui já é Um banho Mais de pocinha Mas a água tá linda Maravilhosa E aí o guia Disse pra gente Que Como a gente Saiu muito rápido Da primeira Da primeira lagoa Da Lagoa da Preguiça O pessoal se mexeu muito rápido A gente vai ainda visitar Mais uma lagoa Depois dessa Mas agora a gente vai brincar Aqui nessa É claro A primeira lagoa realmente era a melhor Porque essa aqui Ah, eu falei pro povo Que a segunda era a melhor A segunda não tinha a água Era mais cala do que Mas era um riozinho Bonitinho Não era um rio Era a melhor Dava até pra se afundar Tô de novo aqui Tentando tirar a areia de mim Ainda? Eu vou ficar um bife milaneso Até achar um chuveiro Não vai ter cor Não tem água suficiente Ou tem que chover mais Aí, ó Aí, como não tá afundando E o legal daqui É que a gente Vem A gente começa o passeio Bem no cantinho mesmo Do parque do lençol Acho que É um filete de lençol De dunazinha Depois você vai entrando No parque Ele vai aumentando Aumentando Aqui onde a gente tá Você chega ali de cima Não, olha só areia Pra tudo que é lado Assim Já tá bem no deserto Gente, que maravilha A gente vai pra trás de todo mundo Não tem silêncio Não tem ninguém assim É só chato Pra gente É muito louco 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 Acabou de sair da Lagoa Azul E aqui também é a Lagoa Azul E a gente tava imaginando Quantas Lagoas Azuis Não tem por aí Nos lençóis inteiros A gente tem até uma plaquinha Ali pra tirar foto Parece que tá com bastante água Também E a gente tá morrendo Então Vamos lá mergulhar E a sensação Ali atrás Era de que a gente tava Em outro planeta Assim Um planeta de areia Porque é deserto Só que é um deserto Com curvas Demais Por isso o lençóis maranhenses É esse formatinho É como se fosse um lençol Jogado na cama Exato E aí ali atrás Dava essa sensação Só que aí Quando a gente chega E tem gente Perde-se um pouco Essa sensação Dá mais uma sensação De lugar turístico mesmo Eu vim aqui uma vez Em temporada alta E vou te ser sincero Não tô vendo muita diferença Exceto a maior diferença Pessoas Tem muito pouca gente agora Na temporada alta Esse aqui é tipo Cheio pra todo lado O tempo todo E a minha sensação É de que o Maranhão A cada ano Tá mais turístico Mais procurado Pelos turistas brasileiros Pra virem aqui Justamente conhecer Os lençóis Então realmente É uma temporada alta Pra quem se incomoda Com muita gente em volta Como nós Que é o nosso caso Deve ser foda Eita A parte difícil Aqui de andar A gente fica pulando De lagoa em lagoa E comparando Qual que é mais bonita Qual que é mais gostosa Pra tomar banho Essa última aqui A gente achou a mais bonita A gente ouviu o pessoal Comentando por aí também Mas a primeira Tava bem mais funda Realmente dava pra Ficar de pé Lá com a água Aqui no peito Essa aqui não Essa aqui é só enganação Mas ela é a mais bonita Mas assim A gente não tá dizendo É a mais bonita Dos lençóis E ponto final Não gente Porque a cada chuva Elas vão enchendo mais E vão surgindo Novas lagoas E as dunas Com o tempo Aí mais longo Assim ao longo dos anos Elas vão se mexendo Elas vão andando Isso aqui tudo é móvel Então o cenário Vai mudando o tempo inteiro É só chegar aqui E andar um pouquinho E escolher Qual é a sua lagoa Aí a gente se planejou Voltar do passeio Tomar um banho Sair pra tomar uma cerveja E pegar o pôr do sol Aí a gente dormiu Porque a gente entrou No ar-condicionado Vocês tão vendo a cor Que eu tô Eu tô muito vermelha Muito queimada Essas dunas queimam muito Gente Olha isso Ele tá roxinho até Coitado Aí a gente saiu agora Perdemos o pôr do sol Porque tá muito tarde A gente já viu o pôr do sol Lá na duna Parece que é bonito É, tem uma duna Aqui dentro da cidade No final dela Tem uma prainha Mó gracinha A gente nem conseguiu Chegar até lá Aí a gente acordou Com vontade De tomar um sorvete Então vamos tomar um sorvete Furissi Que é mais interessante Castanha do Pará Açaí Lá tem mais Sorvetinho Essa fruta do Goiás Eu acho que é uma rede grande Acho que tem no Brasil inteiro Lembro de ter visto em Minas E tal É, no vídeo de Ouro Preto Você tava tomando Hum, nossa Por que eu não peguei aquele igual Era tão bom Mas é, uma ótima cefeteria Última noite aqui em Barreirinhas A gente resolveu comer Uma comida mais sofisticada Um negócio bem gostosão mesmo A gente pediu aqui um camarão Com peixe E uma moqueca E coberto de queijo Flambado na mesa Aí se tem fogo Envolvido assim Na mesa A gente não resiste mesmo Bom Banana Gostoso o pacarão Nossa Isso aqui Seria a porção Para duas pessoas Mas a gente já está Enchendo o bucho Que está dando certo Para três E olha que magrinho A gente não é Tem que ter muita comida Para encher isso aqui Vem cá Não tem motor não Quem empurra é o barquinho Com aquele motorzinho ali Com aquele motorzinho ali Vem cá Há Há Vem cá Bicho ó, deixamos o Raquel pra lá e agora a gente vai visitar um pouquinho mais do Lençói né? A gente não vai embora do Lençói. Mais Lagoa. Só que agora dessa vez dizem que é a lagoa mais bonita que tem. Vamos ver, o nome é Lagoa Bonita. O nome é Lagoa Bonita. Parece que a gente vai subir um montão e vai ficar tudo bonito lá de cima, sei lá. Era na corda. Nossa Senhora. Cento e quarenta e quatro degraus. Tinha chegando nem na metade ainda. É longe, estranho. No outro vídeo a gente dizia que as dunas mudam de posição a cada ano. E agora o Guia tava explicando pra mim que na verdade as dunas que tão perto de mato, de encosta, essas coisas. Elas ficam fixas e só aumentam. Aí essa duna aqui ela começou com trinta e cinco metros quando começaram o passeio. E agora ela já está com oitenta metros. Ou seja, ela vai crescendo, 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 sei lá onde vai parar isso. A primeira diferença que a gente tá sentindo desse passeio em relação ao outro é que aqui você já chega com uma vista panorâmica de muitas lagoas, né. Lá no outro circuito de lagoas que a gente fez você sobe a duna, vê umas duas, talvez três. Aí sobe a outra e vê mais uma. Não vê tantas lagoas, essa extensão tão grande de lençóis, assim, já de cara, né. De primeira e de uma vez só. Tá muito lindo isso aqui. E como a gente já disse, nós estamos aqui em março, baixa temporada. Dizem que nessa baixa temporada não dá pra visitar o lençóis, não é legal, não é bom. Mas tá aí, as lagoas cheias. O guia falou que as lagoas estão aqui, tem lagoas de três metros de profundidade. É, ele falou que tá tão cheio quanto fica. E aí? Então assim, tipo, a sorte é ninguém por perto. Ou quase ninguém, né. Tem pouca gente. É, você tem que ter sorte que a gente tá tendo até o momento de não chover. Porque aí, bem, dá uma estragadinha no passeio. Não, na verdade tá saindo sol, né. Tá saindo sol. É tipo, é sorte demais mesmo. Vira pra cá, que o sol tá pra lá. Pronto. Nossa, pra cá tá preto o céu. E parece que esse circuito aqui tá bem cheio. Bem cheio. Na verdade, se você vê foto do Divinçóis Maranhenses, normalmente é, tipo, lotado de gente, né. Hoje tá com bastante gente, bem diferente do passeio que a gente fez, do circuito da Lagoa Azul. Mas é porque a Lagoa Azul tá meio que fechada agora. O pessoal não tá fazendo pra lá, porque a estrada tá inviável de passar. Lá acumula muita água quando chove, sabe. Então os carros não conseguem passar. E aqui a estrada é mais tranquila, mais seca. Ou seja, os turistas vêm todos pra cá. As agências não oferecem o outro passeio. Então tá, todo mundo aqui. Até vendedor de Dindim tem hoje. Dindim gourmet, hein. Pra quem não sabe, Dindim é o mesmo que geladinho lá em São Paulo, que Sacolé no Rio de Janeiro. E é uma das maiores polêmicas desse país, porque cada um chama de um jeito. Dudu em Pernambuco. E não para, né. Suquinho no Maranhão. Mas aqui é Maranhão? Aqui, onde a gente tá. Então, mas ele tava chamando de Dindim. Então, acho que ele vende Dindim porque o Dindim é pra turista, assim. Porque o turista não sabe que suquinho essa cola é. Ou geladinho. Ou Dudu. Ou chope. Ah, sei lá. É muito difícil. Em cada lugar é um nome. O pessoal fica perdendo tempo com biscoito e bolacha. Nossa senhora, assim. Biscoito e bolacha tão simples. Essa é uma briga muito melhor. Nossa senhora, tázinha? Nossa senhora Ch drumopuda. Não. Essa service são muito完成. Nada brasileira. 鳩. O qual, mudou por ziehen? Um beijão criatreal. Aí esses passeios aqui nos lençóis a gente acaba andando bastante, porque o carro não pode vir aqui para o meio das dunas, é proibido mesmo, porque é toda uma área de proteção, né? E bem, não faz sentido meter um monte de carro gigante com aquelas rodas gigantes aqui pelo meio. Porém, a gente vê muitas marcas aqui, inconfundíveis assim. Não é um quadriciclo, não é um bug, algo do tipo. O que é bem curioso, porque no passeio lá da Lagoa Azul não tinha. E aqui tem bastante. Aí a gente tá imaginando que seja porque aqui nesse passeio tem bastante gente morando meio que perto, assim, sabe? Nas regiões daqui. E lá na Lagoa Azul não tem esse pessoal. Então, sei lá, talvez a galera venha aqui dar uma curtida com o carro, sei lá. Aqui no Caminhos Me Leve a gente fala besteira, mas corrige imediatamente. Essas marcas de pneus são quadriciclos dos nativos, porque na verdade pra lá, a 26 quilômetros daqui, tem gente que mora, de fato. Então eles, bem, tem que fazer essa travessia pra ir buscar coisa na cidade e tal. E também fazem a travessia de modo turístico. No começo do ano, de janeiro a junho, quando a duna tá mais durinha pra caminhar, eles botam os turistas no quadriciclo e fazem essa travessia que é um dia pra ir, um dia pra voltar. E também tem a galera que atravessa a pé. Aí são três, quatro dias pra ir de Atins até Santo Amado. Uma ponta, outra dos lençóis. Caramba, deve ser muito louco isso. Ou seja, tem diversão pra todos os gostos aqui, basicamente. O nosso guia tava falando que a maioria das pessoas vem e já reclama muito de andar, de andar. Aí ele trouxe a gente num ponto aqui um pouco mais afastado, que ele disse que é o favorito dele. E que quando ele propõe isso pras pessoas, a maioria recusa, só porque vai ter que andar um pouquinho mais. E nem foi muito. E agora a gente tá aqui, ó. Cadê? Uma visão super panorâmica. Ih, ninguém morreu. É, o guia e as pessoas que estão com a gente no nosso grupo que resolveram vir andando também. Bem, a gente tá aqui agora, tá chovendo. É o que acontece quando se vê na temporada baixa. Tem esse risco sempre, né, de chover. Mas é difícil dizer que tá estragando o nosso passeio. Na verdade, tudo ganha um aspecto diferente. A água fica muito acesa, muito verdinha. Ai, bolhinhas. Muito verdinha. Nesse contraste com o céu escuro, né. A duna também, ela acende um pouco. Fica... Bem, é totalmente diferente de um dia de sol. Mas também tem uma beleza muito grande. E a cor embaixo d'água é diferente, ó. Agora a gente já tá de volta aqui pro topo daquela primeira duna de 80 metros. Com todas as lagoazinhas lá no fundo. Ai, a gente ainda tem que descer aquela escada e voltar. 144 degraus. E voltar todo aquele caminho de carro, né. É nessas horas que eu invejo quem tá assistindo tranquilo, de boa, em casa. E eles invejando a gente que tá aqui. A inveja é o sentimento mais comum da humanidade, né, Tanei? Bem, no próximo vídeo a gente continua a nossa Rota das Emoções Caóticas, né. A gente já passou pelo Piauí, mostramos aí nos vídeos anteriores. E no próximo a gente vai pular lá pro Ceará, pra Jericoacoara, com mais uma convidada especial aqui dos nossos vídeos. E no próximo a gente vai pular lá pro Ceará, pra Jericoacoara, com mais uma convidada especial aqui dos nossos vídeos.